Oi pessoal, hoje eu vou fazer aqui um tour com vocês no ateliê, para vocês verem as coisinhas todas que já estão prontas aqui, umas coisinhas de Páscoa, super bacanas, olha só que bacana. Eu fiz aqui alguns cantinhos, né, de decoração, para poder ver bem legal, ó, aqui, é um bolo, um bolo fake, super legal, de crochê. Aí tem as bolas, que também vou ensinar a fazer, aí tem esses tipos de boquês, que na verdade são para quem não gosta muito de guirlanda temática, você pode colocar isso na porta, né, esse tipo de guirlanda, esse tipo de arranjo que fica super legal. Aí tem a guirlandinha, aqui eu fiz o coelhinho de cachecol, com o mesmo tipo de tecido que é o laço. Aí aqui, olha, eu fiz um arranjo de mesa, exatamente do mesmo jeito, para meio que ornar, né, se você gostar de tudo da mesma cor, você pode ornar com o seu enfeite. Aqui são cestinhas, essa guirlandinha é uma guirlanda pequenininha, que eu acho bem mimosa. Aqui, gente, é um tipo de uma casinha, esse enfeite você pode tanto pendurar, como você pode apoiar, ele pode ficar penduradinho na parede também. Aí eu fiz uma versão de outra cor, né, versão daquele mesmo tipo de buquê em amarelo. Aí, olha que graça, gente, essa guirlanda. Essa guirlanda ficou muito fofinha. Eu não usei muito desses coelhos de... eles são de palha, tá vendo? Eu não usei muito eles, porque eles estavam extremamente caros. Então, eu acabei usando coelhos menores, ou coelhos que eu mesma fiz aqui. Ali em cima, ó, tem aquele laço lindo de crochê, que tem um curso saindo dele agora, para ensinar. Aqui, olha, gente, olha que graça também, uma guirlandinha só de ovos, para quem gosta só dos ovinhos. É muito fofa. Daí eu fiz o balão. E aí eu fiz o balão, gente, esse balão é assim, aqui em cima ele é de tricô, e aqui embaixo ele é de crochê. Ó, vou mostrar aqui em detalhes, ó. Ele aqui é crochê, e aqui em cima ele é tricô. Aqui dentro, eu coloquei uma folhagem, mas pode colocar coelho, pode colocar o que quiser. Aqui eu também fiz um outro arranjo, bonitinho para a mesa, e aqui tinha uma guirlandinha que combinava, mas eu já vendi. Esse aqui é bem fofo, tá vendo? É de mesa também, tem mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Aí eu coloquei uns ovinhos aqui dentro dessas vidrinhas, que eu achei uma graça. Agora dá uma olhada nessa coelha, coisa mais fofa. Ela é grandona assim, vem de barriga para cima. E eu coloquei ela aqui, olha gente, na verdade isso não é uma bandeja, isso é uma moldura. Peguei a moldura e aproveitei para usar como um apoio mesmo para o arranjo, porque tem gente que coloca direto a folhagem na mesa, mas risca tudo. Não acho que seja uma coisa que fique muito boa. Aí aqui é um cesto, bem lindo, só com as folhagens amarelas, né? Que é meio que as cores da Páscoa. Aqui, gente, olha, é uma portinha, olha que graça. Ela vai até lá em cima. Ela pode tanto ser pendurada, quanto apoiada. E ela também está com a luzinha acesa dela, está fraquinha, porque eu deixei acesa, tá vendo? Mas a guirlandinha fica acesa. E ela vai com um casalzinho de coelhos. Ela vai com o coelho papai e o coelho mamãe. Ali em cima tem uma guirlanda que tem um carrinho. Esse carrinho aqui, gente, ele acende a luzinha dentro. É que eu ainda não peguei as pilhas, que são pilhas palito, mas é uma graça, é uma guirlanda rosa. Para quem gosta. E aqui embaixo eu fiz o mesmo sistema, sabe? De buquê. Fiz o mesmo sistema com a cor de rosa também. Que não é muito grande e isso você não precisa usar necessariamente só na Páscoa. Aí tem essa guirlanda aqui de bolas. Que, na verdade, eu coloquei aqui uma ursinha bem bonitinha, mas, nossa, ficou uma graça. Com coelho, com qualquer personagem que você quiser. Essas flores são flores que eu comprei. Olha ali, é um cestinho de crochê. Também bem bacana, ó. Com o laço. O mesmo laço que tem lá em cima, esse aqui. Só que esse aqui ainda serve para até prender cortina. Aí eu fiz uma guirlanda toda de coração e flores. E essa aqui que é de pelinhos, que são duas guirlandas e o coelhinho ali bem fofo. Aí aqui na mesa ainda tem as coelhas dentro do carrinho. Aqui, gente, olha que coisa mais fofa. É um porta guardanapo, olha. Que é um ninhozinho com dois ovos. Eu achei a coisa mais fofa. Eles vêm separados, né? E a gente aqui cola. E fica uma graça. Aí tem essas bolas e tem ovos. Tá vendo aqui? Olha, eu fiz ovos de tricô também. Que eu achei que ficou bem bonito. Essas aqui são bolas que eu fiz, né? Nas tons bem clarinhos. Para você pôr dentro de um pote de vidro. Ou alguma coisa assim. Que fica bem interessante. Então, olha. Essa é a linha de Páscoa. Que eu fiz. Que eu criei, né? E só tem uma peça de cada. Eu tenho um Instagram. Que eu vou depois aqui colocar para vocês. Para vocês irem lá visitar. São dois Instagrams que eu tenho. Um de bebê. E um de Natal. E de Páscoa. E de peças fofinhas. Olha. Isso aqui é um enfeite de maternidade. Que está pronto. Olha o tamanho da família. E agora eu vou mostrar do lado de cá. Aí aqui está essa estante. Que normalmente é bonitinha, arrumadinha. Mas ela está um pouco bagunçada. Porque eu precisei deixar umas coisas desse lado. Para poder trabalhar. Aqui é o nosso espaço. Não sei se eu já mostrei para vocês. Mas vou mostrar devagar. Olha. Aqui tem as lembrancinhas. Olha que coisa mais linda. São difusores de ambiente. Com esses palitinhos, né? Que é difusor. E de tricô. Com o nominho da criança. Olha que legal que fica. Aqui, gente. Por causa da pandemia. A gente tomou um pouco do espaço. Todo que tinha aqui. Olha que são as fitas de Natal. A gente tomou bastante espaço. Olha esse aqui em azul. Olha que lindo. São lembrancinhas ficando prontas. Eu acho muito lindas assim. Sem urso. Porque na verdade é uma coisa mais adulta, né? Você está dando para os adultos. Então, eu acho que fica super interessante. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês. Lá em cima ainda tem um espaço onde a gente trabalha. Aí aqui, olha. Tem um sofá. Aqui já tem um outro quadrinho pronto também. Olha. Muito lindo. Aqui tem mais pecinhas e mais coisas guardadas. E essa mesa aqui é a mesa que a gente meio que trabalha bastante nela. Porque ela é uma mesa bem grande. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês o armário. Onde moram os ursinhos. Oi, gente. Olha. Não tem muito urso. Porque a gente está para receber mais. Porque vão muitos com as lembrancinhas. Mas tem esse armário aqui. Exatamente para isso. Aqui, gente. São as faixas que a gente faz. Para o nosso projeto social. Que a gente doa para pacientes em tratamento de quimioterapia. A gente financia, né? Com parte do que a gente vende aqui no ateliê. A gente faz essas faixas. Com o cabelo que as pessoas doam. E as pacientes entram em contato. E a gente tendo o cabelo que elas gostam. A gente envia para elas como doação. Então, olha. Eu queria dar aqui uma visão geral. Ó. Do ateliê para vocês. Eu sei que eu andei sumida aqui do YouTube. Estava muito atrapalhada. Produzindo todas essas coisas de Páscoa. Mas eu até ia mostrar para vocês aqui. Como é que a gente enrola os fios nesse negócio. Nessa geringonça aqui. Vou mostrar para vocês depois. E basicamente é isso, ó, gente. Ali em cima é onde a gente também tem mesas de trabalho. Mas para cá também a gente tem todas as nossas coisinhas ali. devidamente guardadas. Mas, assim, a gente tem esse pedacinho aqui. É um ateliê de verdade, tá, gente? Não é um lugar todo arrumado. Não é uma loja que chama ateliê. Porque tem bastante loja que se chama ateliê, né? Meu cachorro realmente adora aparecer, né? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa, olha. Essa daqui, gente, sou eu. Essa revista aqui, ó, é 1995. Eu estava grávida da minha segunda filha. E eu tinha feito todo o quartinho. Isso aqui foi tudo bordado em ponto cruz. Então, a gente deixou aqui, né? Para deixar de recordação. Minha irmã fez um carinho de pôr na moldura. E eu deixei pendurado aqui. Aqui, gente, ó, é a outra parte do ateliê, tá vendo? Aqui é o nosso computador, onde a gente tira os pedidos. Essa mesa aqui é a minha mesa de trabalho também. Eu trabalho aqui também. Aqui, ó, tem todas as nossas pecinhas. Todo devidamente guardadinho, tá vendo? Aqui ficam os quadros que estão para ser entregues. Fica a nossa linha de produção que eu tenho que fazer. Então, já fica aqui, ó, uma visão lá de baixo. Aqui fica a Luísa, que faz as lembrancinhas, né? Ali um computador, roupinhas, de ursinho. Então, aqui, ó, é o nosso espaço. Queria compartilhar isso com vocês. Dizer por que que é que andei sumida por aqui. Falar para vocês que tem um curso aí que vai sair da Hotmart, que são dos laços de crochê. E vão sair sobre as bolas também. Para vocês ficarem de olho. Entra lá no meu Instagram, que é rosariacunhabebê. Ou rosariacunhachristmas, que lá tem no Linktree. Quando tiver realmente as inscrições lá para fazer, vocês já podem entrar e se inscrever para fazer. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau!